Catarina, Ramirez, Juan e o Padre Crouch foram para a sala da humilde casa. Enquanto vocês conversam, vou passar um café um duranho para vocês. É o melhor que existe, falou Juan. O padre respirou fundo e começou a falar. Naquela noite, Juan me procurou para confessar os pecados, pois achava que haviam lhe lançado uma maldição, disse o padre. No começo, eu achei que era coisa da cabeça dele. Pensei que tinha voltado a beber. Mesmo assim, ouvi sua confissão e lhe dei a absolvição, observou o Claudio. Por que resolveu vir dormir aqui? Perguntou Catarina. Como eu disse, achei que era só a imaginação dele. Pensei que se outra pessoa viesse dormir aqui, ele se acalmaria. Ele não acreditava mesmo em mim, escutou Juan, trazendo café fresco. Me perdoe por isso, meu amigo, respondeu o religioso. Então, nós rezamos e fomos dormir cedo. De madrugada, o Juan me acordou para ouvir passos pesados ao redor de casa, exatamente como ele tinha me contado. Eu pensei que poderiam ser os jovens da vila, querendo pregar uma peça, ou mesmo ladrões. E aí, a coisa parou na porta da casa. Me perguntou se podia entrar. Eu gritei perguntando quem era. E então, a coisa falou o meu nome. Vocês podem imaginar o meu susto? Então, eu falei em Deus e a criatura ficou furiosa. Derrubou a porta e ia atacar o Juan. Mas eu pulei na frente, tentando impedir. Foi isso mesmo. Mas aí o bicho bateu as asas de morcego que ele tem e o padre voou longe. Observou Juan. Eu caí e vi quando o demônio agarrou o Juan pelo pescoço. Então, pulei nas costas do monstro. Tirei o crucifixo que estava no meu bolso e cravei na testa do bicho. Foi aí que ele deu um enorme grito e soltou o Juan. Mas disse que se vingaria. O crucifixo é esse que o senhor usa no pescoço? Perguntou Ramirez. Sim, como ele é muito pesado, eu às vezes o guardo no bolso. Explicou o religioso. Mas eu sempre estou com ele. E foi isso que salvou vocês naquela noite. O demônio não contava com isso. E nem com a presença do padre aqui. Disse Catarina. Eu não entendi só uma coisa. Se ele podia entrar a hora que quisesse, por que pedia permissão? Perguntou Ramirez. Mais uma vez. Demônios são manipuladores. Ele devia estar testando a coragem do Juan. Queria ver se convencia o homem a abrir a porta e espontaneamente. Explicou Catarina. Ele disse qual era o seu nome? Perguntou a moça ao padre. Sim, ele se identificou. Ele disse que se chamava Bar, o deus da destruição. Respondeu o religioso. Catarina pegou o celular e ligou para Pablo. Oi amor, tudo bem por aí? Encontrou o tal do Juan? Disse Pablo a atender a ligação. Sim, estou com ele agora. Veja o que você consegue descobrir sobre Bar, o deus da destruição. Respondeu a moça. É pra já, já te retorno. Beijos e se cuida. Respondeu Pablo. Eu vou tomar uma caneca desse café, pois o arame está ótimo. Disse Ramires. Pode tomar à vontade. São grãos de um pé de café do meu quintal. Eu mesmo planto, colho e torro os grãos. Respondeu Juan. Eu também vou tomar um gole, se não se importa. Estou precisando. Observou o padre. O cheiro está mesmo ótimo. Vou tomar um pouco também. Disse Catarina. Por um instante, o clima ficou ameno e todos esboçaram um sorriso. Mal sabiam que o inferno estava prestes a bater na porta. Pela segunda vez. O celular de Catarina tocou. Era Pablo. Oi amor, estou tomando um café delicioso. Você vai adorar. Disse a moça. Talvez mais tarde. Descobri que é esse Baal. Ele é um antigo deus pagão. Guardião do inferno e encarregado de punir os maus. Era muito poderoso. E há referência sobre ele em várias culturas antigas pré-cristãs. Lamento dizer. Mas parece ser um osso duro de roer. Disse Pablo. Espere. Vou pôr no viva voz. Respondeu Catarina. Com ar sério. Então. Pelo que estou vendo aqui. Baal era muito poderoso. Mas acabou sendo derrotado pelos chamados novos deuses. Ele foi condenado a nunca sair do posto de guardião dos portões do inferno. Mas ele jurou se vingar. Na minha opinião. Ele foi derrotado pelos extraterrestres. Que montaram esse portal. Acredito que ele foi banido para a outra dimensão. Quando Ramires abriu o portal. Acredito que ele foi banido para a outra dimensão. Quando Ramires abriu o portal. Acabou libertando o bar. E ele quer vingança. Disse Pablo. Você está dizendo que extraterrestres. Estiveram na terra. E abriu portais para outros mundos e dimensões. Incluindo para o inferno. Disse o padre Cláudio. Incrédulo. Estou dizendo. Que seres muito poderosos. Podem ter visitado o nosso planeta no passado. E interagiram com antigas civilizações. Quem é esse que falou amor? Respondeu Pablo. É um padre jesuíta. Nome dele é Cláudio. Ele está um pouco surpreso com tudo isso. Disse Catarina. Diz para ele rezar bastante. Pois se esse bar. Entrar para valer em nosso mundo. Ele vai destruir tudo. Só por vingança. Contou Pablo. Agora vou terminar de decifrar o resto do artefato maia. Observou o rapaz. Desligando o celular. Após ouvir as descobertas de Pablo. O padre disse. O padre disse. Isso é muito para minha cabeça. Um grande teste para minha fé. Não só para você padre. Mas para todos nós. Observou Juan. Pessoal. Não quero assustar vocês. Mas de onde veio essa névoa. Que tomou conta da rua. Disse Ramírez. Chamando a atenção de todos. Esse. Não é um bom sinal. Afirmou Catarina. Fiquem todos juntos. Ordenou a moça. De repente. Uma forte ventania invade a pequena casa. Logo em seguida. Passos pesados se aproximam pela estrada. Ela está aqui. Veio atrás de vingança. Disse Juan. Apavorado. Quem está aqui? O que está acontecendo? Perguntou Ramírez. Quase que ao mesmo tempo. Quase ao mesmo tempo. Uma voz falou alto. Eu sou o bar. O deus da destruição. Se ajoelham diante de mim. Ou morram. Então. Uma figura enorme saiu da névoa. E parou bem na porta da casa. O corpo era de homem. Mas a cabeça de macaco. E com asas de morcego. Se vocês me adorarem. Serão poupados. Do destino terrível deste mundo. Falou o monstro. Jamais nos renderemos a você. Seu monstro infernal. Disse Catarina. Sacando sua espada sagrada. Nesse caso mulher. Você será a primeira a morrer. Falou o bar. Partindo para cima da mulher. Mas ela conseguiu se desviar do golpe. Muito bom. Mas o jogo está apenas começando. Respondeu o demônio. Nessa hora. O padre Cláudio. Começa a ler trechos da bíblia em voz alta. O que irrita a Bar. Que se vira em sua direção. Apavorados em um canto da sala. Ramires e Juan. Também começam a rezar. Catarina. Tenta aproveitar a oportunidade para atacar o monstro. Mas quando ergue sua espada. Bar a joga longe com bater de suas poderosas asas. A moça deixa cair a espada. Mas incitivamente. Pega uma faca que trazia na cintura. E atira contra Bar. Atingindo o monstro nas costas. Ele urra de dor. Mas consegue tirar o objeto. E novamente vai em direção ao padre. Nesse momento. Tomado com uma coragem que nunca imaginou ter. Ramires nota uma coisa brilhante. Quase caindo da mochila de Catarina. Era o cano. Da poderosa pistola. Caribe 50. Da caçadora. Ele consegue alcançar a arma. E dispara várias vezes contra o monstro. Que já estava segurando o padre pelo pescoço. Bar grita de dor. E com ódio no hogar. Se vira para o rapaz. Que tenta disparar outra vez. Mas percebe que estava sem munição. O demônio então joga o padre longe. Fazendo com que Cláudio desmaie. Com um salto. Ele chega até Ramires. E com um só golpe. Dê sepa a mão do rapaz. Catarina. Recupera sua espada sagrada. E corre para ajudar Ramires. Enquanto Juan. Vai ver como o padre está. Catarina desta vez. Acerta um golpe certeiro. No demônio. Que se ajoelha de dor. Mas não morre. Mostrando o que realmente é forte. A moça então aproveita. E socorre Ramires. Que está em estado de choque. Ela consegue levar o rapaz. Para perto dos outros. E longe do monstro. Ela também pega sua arma. E a mochila. De onde tira mais munição. E recarrega a arma. Nesse meio tempo. Bar já está de pé. E consegue tirar a espada que ficou cravada em seu lado. Você é forte, mulher. Mas eu sou invencível. Disse Bar. Isto é o que nós vamos ver. Respondeu Catarina. Disparando três vezes na cabeça do monstro. Que cai desacordado. Ele está morto? Pergunta o homem. Se não estiver. Logo estará. Diz o homem. Parado na porta da casa. Segurando o objeto na mão. Era o artefato Maia. Pablo. Conseguiu decifrar todos os símbolos. E agora podia mandar Bar. Embora. E fechar o portal. Quando ele começou a ler os símbolos em voz alta. O demônio começou a se mexer. E com torcer de dor. Não. Eu não vou voltar. Eu sou Bar. Eu vou destruir todos vocês. Disse o monstro se levantando. Desta vez porém. Catarina acertou mais três tiros no peito. E na cabeça do monstro. Que cambaleou. Ela então pegou a espada. E cravou bem o coração do monstro. Que caiu se contorcendo. Então. Ela se virou para Juan. E disse. O crucifixo do padre. Me dê. Rápido. Mesmo sem entender direito. Juan tirou o objeto do pescoço de Claudio. E o jogou para a caçadora. Catarina. Pegou o crucifixo. Em seguida pulgou para cima do monstro. Com uma das mãos. Ela colocou o objeto dentro da boca de Bar. E com a outra. Enfiou uma de suas adagas sagradas. Também na boca do monstro. Logo. A carne do demônio começou a ferver. Catarina então pulga de cima da criatura. E olha para seu marido. Termina isso logo. Senão. Ele vai explodir aqui. Por sorte. Pablo. Já estava terminando. Então uma luz branca muito forte. Preencheu toda a casa. Sobre os olhares perplexos de Juan. E o padre Claudio. O demônio. Chamado Bar. Desapareceu no meio da luz. Deixando para trás. Apenas de um cheiro horrível. Que parecia ser uma mistura de carne queimada com enxofre. Quando você não atendeu o celular. Eu fiquei preocupado e vim atrás de você. Disse Pablo. Rogando para Catarina. Meu herói. Quantas vezes você vai salvar minha vida. Comentou a moça. Todas as vezes se for necessário. Respondeu o rapaz. Desculpe interromper seu momento romântico. Mas precisamos levar Ramírez ao hospital. Disse Juan. Trazendo todos de volta a realidade. Vamos estancar esse sangue e sair daqui agora. Disse Catarina. No caminho para o hospital. Eles combinaram te contar a história. De que Ramírez tinha se machucado a ajudar o padre. E Juan consertar a casa. A vida de vocês é sempre assim? Perguntou o padre para Pablo. Não padre. Também tem a parte difícil. Trabalhar para viver. Combater o mal é a parte divertida. Tem gente que gosta de escalar montanhas. O Radbang Jump. Nós caçamos o mal. Achamos mais divertido. Falou o rapaz. Fazendo o padre rir. Bem. Se quiserem companhia nessa parte divertida de suas atividades. Por favor. Não hesitem em me chamar. Ok? Disse o padre. Arrancando risos de todos. E assim. A caçadora mais uma vez. Venceu o mal.